Fala galera, sejam bem-vindos a mais um Review Paixão Câmeras Hoje falando sobre rádios flash da Yangnu Lembrando que esses e outros produtos você encontra aqui em nossas lojas no Rio de Janeiro E a gente preparou um vídeo especialmente para você que deseja fazer um investimento nesse sistema E quer saber um pouco mais sobre as diferenças e compatibilidade entre os rádios flash da Yangnu Bom galera, a primeira pergunta que temos que nos fazer é qual o modo que a gente vai usar o flash Se é no modo manual ou no modo TTL Lembrando que o modo manual é aquele modo no qual você consegue ter o controle do flash por inteiro A potência, a cobertura de zoom E o modo TTL é aquele modo no qual as informações de abertura, velocidade e ISO Vão dizer, vão moldar a quantidade de luz necessária para cada tipo de fotografia E aí, já decidiu qual utilizar? Bom, tudo depende de onde e qual equipamento que você esteja usando Caso você esteja usando aqueles flashes externos, aqueles que ficam em cima da câmera O melhor sistema para você utilizar é realmente o TTL Até porque a medição da luz vai ser feita de uma forma automática Como se o flash estivesse ali realmente na sapada da câmera E vai te dar muito mais rapidez, dinamismo Numa situação onde você queira fotografar evento social, casamento, festas e etc Caso você esteja no estúdio, onde você possa e tenha tempo de regular a potência do flash O sistema de rádio flash a ser pesquisado é o mais simples O modo manual até para só disparar o flash Lembrando que as tochas de estúdio não possuem o sistema de medição TTL E acaba que você não precisa de um sistema tão completo realmente para usar no estúdio E caso você vá utilizar o sistema de flash dedicado, aqueles flashes speedlight O sistema compatível para você usar no modo TTL é esse sistema aqui da Yangnu O YN622C, que já tem a versão 2 Que permite realmente o disparo dos flashes fora dessa parada da câmera pelo modo TTL Além do disparo, ele tem funções incríveis Como auxiliar de autofoco para situações de baixo contraste e pouca luz Onde o sistema irá te ajudar a focar em situações mais críticas O modo de segunda cortina para a captação de mais luzes em baixas velocidades Que dão realmente resultados incríveis Além do modo de sincronismo de alta velocidade Que nos permite chegar até incríveis 1 sobre 8 mil avos de segundo Para resolver focos em situações de contraluz Ou situações onde você precisa destacar planos com o diafragma mais aberto Usando o flash E na hora da configuração, quais combinações devo fazer? É tudo muito simples e fácil Basta conectar nessa parte da câmera no transmitter E no flash o outro e escolher o canal E aí vão surgindo algumas dúvidas, né? De quantos flashes e combinações podemos fazer Imagine que você tenha dois ou mais flashes E queira colocá-los também no teu trabalho Será que é preciso comprar mais receptores? Bom, no caso do uso de dois flashes Onde um fica para a luz principal O outro para uma luz de preenchimento A configuração é muito simples também Basta conectar um transmissor na câmera O outro transmissor vai em um flash E o segundo flash, que está sem transmissor nenhum Ele deve ser habilitado no modo slave de disparo Onde esse disparo, né? A gente pode colocar de dois modos Pode ser disparo manual ou TTL Lembrando que o TTL, ele faz uma medição mais precisa Quando você tem o flash em cima da câmera E então nesse modo não é tão legal usar Até porque esse segundo flash, né? Ele vai ficar numa posição a 45 graus Numa posição de contra-luz Ou seja, não vai ter nenhuma câmera ali Não vai ter nenhuma sapada da câmera Para que a gente possa fazer uma precisão mais detalhada Então o modo de disparo manual É o mais indicado a se usar para o segundo flash Que não esteja aí com um sistema de rádio flash Como o da Yangnu 622C Mas caso esse segundo flash você não possa trabalhar no modo manual Ou queira realmente trabalhar no modo TTL Será necessário ou adquirir um outro par de transmissores Ou adquirir o YN622C-TX Que é o módulo de transmissão Para controlar esses 622C Além de controlar a questão de disparo Ele permite alterar a potência, modo e funções dos flashes Que estão com os transmissores Com ele você terá mais liberdade para ajustar os seus flashes É isso aí galera Espero que vocês tenham gostado de mais um dos nossos vídeos Não se esqueça de curtir o nosso canal De se inscrever também no nosso canal Para ficar por dentro de mais conteúdos Um abraço, tchau!